Fica, amor, por favor Não lija, amor Fica junto Que contigo me amar Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não há bom quando você diz Que vai embora Vem bailar, vem dançar E solta o corpo Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar, te abraçar Te encher de beijo Só não há bom quando você diz Que vai embora Fica, amor, por favor Não lija, amor Fica junto Que contigo me amar Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não há bom quando você diz Que vai embora Vem bailar, vem dançar Vem bailar, vem dançar E solta o corpo Bom demais ter você comigo Amor é meu 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 Amor é meu